Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez vou estar dando uma dica muito simples que é como impedir que um aplicativo use dados móveis em seu aparelho em segundo plano. É muito simples, vamos lá? Você vai clicar sobre o seu aplicativo que você quer configurar, vai em informações do aplicativo, vai em dados móveis e aqui em permitir o uso de dados em segundo plano, você simplesmente vai desativar e pronto! Assim que você desativar, esse aplicativo não vai mais consumir dados móveis em segundo plano, a não ser que você esteja nele. Caso contrário, ele não vai mais gastar sua internet, não vai gastar mais seus dados móveis. Então é isso gente, a dica já acabou, esse tutorial foi muito rápido, não foi? Então se gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e comente qualquer coisa, isso vai ajudar demais. Obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis! Então tchau e até a próxima!